Pegou o Fábio, levantou o Guga, lá vai o Fábio, terceiro andar, porrada pra baixo, porrada de meio fundo ali, oito lados, sacou, pegou o Dylon, levantou o Gambetta no terceiro andar pro Dylon, porrada pra baixo também aqui, o jogo tá pegado, pau a pau, oito a oito, ninguém desgruda um do outro. E aqui, trabalho excelente aqui do Parva, pegando os melhores lances, os melhores momentos, revista futebol, esquece, autorizado, pegou o Fábio, levantou o Guga, lá vai o Fábio no terceiro andar, que isso, que isso. Sacou, pegou o Guga, levantou o Fábio, lá vem o Guga, que defesa aqui do Dylon, o Gambetta levantou no terceiro andar, esquece o Dylon na fita, esquece o Dylon na fita, esquece o Dylon na fita, eu já profetizei o conta 13 e 11. 13 e 11, belíssimo jogo. O Fábio agora, nesse momento, passa a orientação pro Guga aqui agora, e vamos lá, vamos de game. Ela falou, então você volte às oito e meia pra casa. E ele falou, aham. Pegou o Guga, vamos ver se surtiu efeito, tava ali, defendeu o Dylon, levantou o Gambetta, no terceiro andar com o Gambetta, chamou aqui, bola fora. Bola fora, o jogo tá 12 e 13. Ô Pitty, fala comigo. Seguinte, batemos aí, ó, pela primeira vez, mil pessoas assistindo via YouTube Futebol em Brasil, hein. Que isso, temos qualidade. Vamos só compartilhar live, gente. Inclusive, quem tá aqui ao fundo, pode compartilhar, tá, gente? É bom pra todo mundo. Chegar no jogo 13 a 13. 13 a 13, próximo jogo sendo transmitido aqui, ó, pelo Jânio Futevila Recife. 13 a 13 o jogo, Rio de Janeiro, Vão Scuritiba. Fábio, no serviço, autorizado, sacou, escolheu o Gambetta, levantou o Dylon, a ver o Gambetta, meio fundo, tava aqui o Fábio. O Guga, consertou ali, aquele, a ver o Gambetta novamente. Que isso, o Gambetta, que isso, o Gambetta, muita qualidade, hein, garoto? Que isso, muita qualidade agora ali no Gambetta, sangue frio. Rato com a dobra, 14 e 13, estamos afunilando agora. Pegou o Guga, levantou o Fábio, lava o Guga. Que isso, rapaz, qualidade de ambos os lados ali. Fábio, jogo de alto nível, alta performance. Lá no Botequim, é, são pressagens. Guga autorizado, sacou o Guga balanceado, pegou lá o Gambetta, levantou o Dylon, o Gambetta. Boa bola ali, agora 15 e 14. Ô, Pitty, tá comigo? O seguinte, na quadra, daqui a pouquinho, Manaus e Paulínia, um grande confronto na arena, hein. Sabe quem vai narrar, Pitty? Fala pra mim. Jânio, a Fera, Fute Vila, Recife. Gente, quem não conhece, não segue? Vocês vão, vocês vão ver agora o que esse rapaz vai fazer, ó. Não vem não que eu tô te vendo, hein, Pitty. Não, olha que eu tô te vendo. Levantou aí, lá vai, isso é um pressagem pro moleque zagueiro. O Guga chamou aqui a responsabilidade, levantou o Fábio, lava o Guga. Fica na rede, o jogo tá 16 e 14. Vira o pagode. Vira o pagode. Bom jogo daqui a pouco. Manaus versus Paulínia. E aqui uma conferência singela, muito rápida, entre o Dailon e o Gambetta. É isso aí, hein. Olha os azuis, o Gambetta ali. Sacou, pegou. O Guga levantou o Fábio, já veio o Guga. Bola fora do Guga agora. É o famoso match point. Gambetta, nesse momento, Curitiba abre três pontos de diferença. Gambetta e Dailon. Sacou o Dailon, pegou o Guga. Levantou o Fábio, lá vem o Guga. Que defesa aqui do Gambetta, o Dailon consertou, lá vai o Gambetta. O Fábio pegou, não volta mais. Uma salva de palmas pro todo, pra todos os quatro, gente. Uma salva de palmas pros quatro, por gentileza. Excelente jogo.